Continua, vai fazendo o que vem na sua cabeça Não contou as vezes que pediu pra que eu te esqueça Vai esquecendo assim das voltas que o mundo dá Continua, vai me pisando alimentando teu orgulho Toma cuidado que talvez lá no futuro A mesma faca que me pede A mesma faca que me pede